MUTOS Uma das criaturas mais poderosas do universo Kaiju Loki, com certeza, essa vai ser uma das missões mais complicadas que a gente vai fazer na nossa vida, meu querido! Ah, Corujinha, não sei não, essa criatura parece ser bem tranquila até Parece uma mariposa gigante Na fazenda do meu avô tinha várias dessas mariposas, grandes e poderosas Primeiramente, isso aqui não é uma mariposa Segundamente, onde é que você encontrou um picolé Ice Ice, meu querido? Que esse picolé é uma delícia! O Kleber me deu um, parece que ele trouxe um estoque de picolé, mas já acabou Não adianta procurar O soldado Kleber? O soldado Kleber nem conversa comigo Filha da mãe, tá bom, tá bom, dane-se o sorvete Ice Ice O negócio aqui é que a gente... Hum, tá muito gostoso Gostoso vai ficar, Loki? A sua situação, se você não prestar atenção na minha explicação Por fora e crocante por dentro É, eu sei, esse sorvete é muito gostoso É, tira o olho dele, senão vai deixar ele cair, porque esses seus olhos grandes... Eu nem quero esse sorvete melequento com essa boca suja aí, deve estar uma fedida agora o sorvete, credo Tá bom Tá, Loki, presta atenção em mim aqui, porque eu vou te explicar basicamente o que o Muto é O que ele veio fazer aqui Na verdade, porque a monarca chamou a gente pra meio que capturar ou matar essa criatura Bom, basicamente, como você tá vendo aqui no computador, esse é o Kaiju Muto É uma criatura meio esquisita mesmo É, realmente parece uma mariposa, como você disse Mas tem uma certa diferença entre os Mutos Isso aqui que você tá vendo na tela é um Muto macho O Muto macho, ele costuma ter asas, entendeu? Ó, vou te explicar, é um Muto larva, um Muto caracol, um Muto fêmea, um Muto rainha fêmea e um Muto prime É, eu ia explicar isso pra você, mas já que você já entendeu, basicamente sim, a evolução do Muto Ele nasce aquela larvinha, depois ele evolui, vai pro modo fêmea, aí depois vai pro modo rainha e depois meio que vira esse Muto prime aqui Mas ali, ó, na evolução não tem a evolução do macho, o macho parece um caracol, o negócio é aquele, as pernas tá pro alto, o que? O bicho tá doido? Tá ao contrário? Não, Locke, é que o... Ah, sim, sim, eu tô vendo ali, realmente, tem um Muto macho ali Mas a questão aqui é que tem um Muto fêmea fazendo um ninho nessa região E é por isso que eu... Agora que eu entendi, Corujo, ele tá de cabeça pra baixo, a cabeça dele tá ali embaixo, tá vendo? É, eu tô vendo, mas o que que tem a ver uma coisa com a outra? Não, é porque ele anda todo tortinho, tá, pode falar Ele não anda todo tortinho Tá, 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 tá bom, Locke, bom, como você exatamente me ouviu, tem um Muto fêmea fazendo um ninho nessa região Isso é muito perigoso, porque nós não estamos na Ilha da Caveira Você que deve conhecer sobre Kaijus e quem conhece sobre Kaiju, sabe que os Kaijus ficam na Ilha da Caveira Só que esse Kaiju aqui não tá na Ilha da Caveira, eles têm uma região próxima a uma cidade Isso não é legal, ele acabou chegando tão próximo e acaba fazendo um ninho aqui E se começar a nascer Mutos pra caramba, os Mutos vão invadir a cidade, isso não vai ser legal, cara É, a gente tem um baita de um problema, vai lá então resolver isso enquanto eu chupa o meu Ice Ice Por que resolver isso enquanto você chupa o seu Ice Ice? Vê se vai chupar o meu soco já já se tu não vir comigo, meu querido Porque chamou eu e você e não me chamou sozinho não Então você vai me ajudar a resolver essa situação Pense, olha, agora eu já entendi, já entendi, soldado, por que você não gosta de conversar com ele Realmente ele é um mala insuportável Eu sou um mala insuportável, mala insuportável é você que nem divide um sorvete com um amigo O seu egoísta fedido Ah, egoísta fedido não, porque eu tô bem cheirosinho Eu vou te dar de comer pro Mutos se tu não me dá um sorvete Ice 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 na hora de terminar a missão, meu querido Mas tudo bem, olha só Caraca, a monaca não tem nenhum carrinho legal não Pelo amor de Deus, deram pra gente o que? Um Ford? Esse é o meu carro, Loki Ah, é um carro incrível Caraca, amigo, você tem um carro sensacional Não falei que ele é ruim, eu acho que ele é incrível Ah, claro Obrigado Ah, tá legal Olha só, Loki A monaca disponibilizou pra gente vários tipos de armamento pra gente conseguir enfrentar essa criatura que é muito perigosa E é claro que também deixou pra gente aqui algumas armas pra quando a gente encontrar ela a gente meter bala Dá uma olhada nesse baú, meu querido Só coisa poderosa, olha isso aqui Só coisa boa, fi Só coisa boa Aí que tá, Corujinha Eu fico com a Nether Blaster ou com o lança-míssel? Ah, com certeza eu vou ficar com o lança-míssel Porque eu quero meter o missãozão no Muto, meu querido Isso é injusto Eu queria ficar... Tá, tá bom Eu tô pegando tudo aqui É melhor você se armar, meu querido Porque o negócio vai ser perigoso e o Muto não é pra brincadeira não Viu? O bicho é perigosíssimo É perigoso igual uma cobra cuspideira ou igual uma tanajura? O Muto é mais perigoso que uma cobra cuspideira, mais perigoso que várias cobras cuspideiras juntos fazendo um ninho em cima de uma árvore dando bote na sua cabeça É muito mais perigoso que isso, cara Ah, tem certeza, Corujinha? Tô achando que você tá falando um fake news Olha que arma bonita Eu tenho certeza E se você quiser sobreviver, fica bem atrás de mim Porque eu conheço muito bem os cajus e sei que o Muto não é de brincadeira Agora, para de atirar e vem comigo, Loki Para de gastar munição Eu tava testando a arma Para de brigar comigo, você briga comigo Cara, eu tô brigando com você porque você tá ficando insuportável Todo mundo sabe disso, pelo amor de Deus Eu tô quase substituindo você Não, você fica toda hora brigando comigo Eu vou ficar triste Ah, cara, pelo amor de Deus Loki não fica triste É que a gente não pode ficar atirando nessa região E nem gritando Porque basicamente o Muto pode escutar, né? Você já percebeu que a Monarca sempre coloca uma instalação perto dos cajus Mas nunca é afetado Caraca, quanto que eles colocaram aquelas metralhadoras ali em cima Olha que top Ah, sim A Monarca colocou algumas armas automáticas para proteger a gente das criaturas Se o Muto chegasse aqui perto, ele ia tomar balaço Caraca, que bagulho top Por que a gente não coloca isso em volta da cidade? A Gia resolveu o problema, né? Eu acho que é porque ficaria muito caro, né? E a Monarca tem a gente Ela contrata a gente quando tiver algum problema com alguma cria Ah, o que foi? Você escutou isso? Loki? Eu, 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 eu escutei Eu escutei, eu escutei, Corujinha Loki, você escutou isso, cara? Eu escutei, eu escutei Ai, meu Deus do céu Ai, olha isso Tem a conta com aquele padrão? Esse aqui é um Muto Fêmea, Muto... Caraca, eu acho que é uma fêmea Caraca, Loki é um Muto Fêmea Ele tá bem ali na frente, cara Olha que criatura esquisita Meu Deus do céu Eu achei que ia demorar um pouco pra gente acabar encontrando Meu Deus, meu Deus Tá atacando Tá brava Tá usando a foice A foice Meu Deus do céu, Loki Aquele foi um ataque de caça Ela deve tá caçando pra dar pros filhotinhos Meu Deus do céu Isso que eu ia falar Ela tá caçando pra jogar pros filhotinhos É igual a mamãe pássaro É a mamãe... A mamãe o quê? Mamãe pássaro faz isso Ela caça Ah E leva pro ninho É tipo uma mãe ave de rapina Com gás de rastra Carvejadas Eu acabei de falar A ave de rapina é um pássaro Ah, eu sei que a ave de rapina é um pássaro Ah, é porque você falou de um jeito Que parecia que não era Mas eles são pássaros Sim, sim Eu sei que a ave de rapina são pássaros Tá, 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 tá A questão é, Corujinha Provavelmente deve ter um ninho por aqui Uma fêmea Com certeza Ela coloca ovos E tipo assim Eu dei uma pesquisada na internet Os ovos de mútuo são iguais Maria Sangrenta É, eu percebi que você não escutou nada do que eu disse, né Porque eu já disse que a monarca passou pra gente Que tem ovos de mútuo aqui perto Ah, a monarca não sabe de nada Meu Deus do céu Esses mútuos saíram de lá da Ilha da Caveira E agora estão acasalando aqui próximo à cidade Isso é muito anormal Mas aí que tá Pra sair da Ilha da Caveira tem que vir um macho e uma fêmea junto Exato, por isso que o macho voa, né Mas aí ele trouxe a fêmea junto? A fêmea veio só nadando, viu Só no crau? É, ela saiu da Ilha da Caveira nadando Você viu que fêmea é poderosa? E o macho veio voando aquele folgado Aí veio aqui e fizeram filhinho Bando de vizinhos fofoqueiros Veio funicar aqui na nossa cidade, Loki A questão é, corujinha, que eu sei É que tipo assim Ele não coloca somente um filho Tipo, eles colocam vários Eles são tipo Eles são tipo aqueles bichos peçonhentos É, tipo bichos peçonhentos E pelo que eu fiquei sabendo A monarca falou pra mim, ó Que o ninho tá logo depois de um rio Isso aqui é um rio Ah, eu tô vendo Eu tô vendo um barulho ali na frente Corujinha, você tá ouvindo? Ih, perco Tô, tô ouvindo tiros São tiros É, então Peraí, alguma coisa tá acontecendo lá Peraí, peraí Loki, eu tô vendo um canhão Tem um canhão ali na frente Eita preola, tá rolando balaço ali Vem comigo Peraí, a monarca avisou Que ia passar algum canhão por aqui Não, não avisou nada disso não Será que é uma outra empresa? É uma empresa rival? Ai, caraca, Loki Aconteceu alguma coisa e não é legal Meu Deus, só tem um canhão pegando fogo Ai, caraca Que que é isso? Tá bom, corujinha Corujinha, com certeza Esse cara tá dançando Dançando pra morte Com certeza Porque ele já foi Desça pra melhor Ah, eu tô vendo Eu tô vendo, cara Eu tô vendo Ele tá mortinho da selva ali dentro Caraca, aconteceu alguma coisa ruim Olha, ele tá brincando de se esconder Meu Deus do céu Eita, eita preola, eita preola Eita, coruja Eu acho que é aqui que é o ninho Tá vendo? O buraco É verdade, é verdade Os mutos fazem ninho dentro de buracos Tipo tocas, Loki Mas por que que a monarca Colocaria uma construção no ninho deles? Ué, eles deveriam estar estudando o ninho, né, Loki Pelo amor de Deus Logo, a monarca é um grupo de cientistas Eles estudam os cajus Mas por que que eles estariam estudando o ninho Em vez de destruir E agora que eles viram que deram besteira Agora estão chamando a gente pra destruir É, e pelo jeito aqui Não deu muito certo a produção deles não Porque aparentemente o muto acabou Com todo o ataque da monarca Acabou com os tanques de guerra Explodiu todinho Ai meu Deus do céu Será que aquele cajus que passou aqui Deve ter entrado aqui dentro? É, não sei não, corujinha Eu acho que a muto fêmea Não sai dentro não Porque ela é meio gordinha Vai entalar É, entalar? Deve ter outro buraco É, é um buraco maior Ah, é verdade Não tem como ela passar aqui Sem quebrar essas escadas Esses andames aqui Realmente ela não deve ter entrado Mas ela pode ter outra entrada, Loki Tipo toca de coelho Ela entra por um lugar Sai pelo outro Já sei, já sei Fica preparado, meu querido Se tiver um muto macho lá dentro Eu acho melhor a gente Atrair ele Eu vou tacar um picolé Por que você tacou um picolé ice ice lá dentro? É, porque... Eu queria um picolé ice ice, Loki Por que você tacou lá dentro Desde quando o muto come ice ice, cara? Que desperdício Eu pensei que seria legal Pra atrair ele Foi mal Eu tava nervoso Ai, que bezeu Tadinho do sorvete Tá legal, tá legal Vamos ver o que tem lá embaixo Sorvete não tem Ele não tem pensamento Loki O que foi? Eu acho que eu já tô vendo coisas esquisitas lá embaixo Eu acho que eu tô vendo algum tipo de caveira Algum tipo de caveira Tá um cheiro horrível Peraí, Corujo Você soltou algum punzinho? Por que tá um cheiro insuportável aqui? Tá um cheiro de coisa ruim? Coisa podre? Não, não soltei peito do coisa nenhuma Tá vindo de dentro desse buraco Esse cheiro esquisito, seu mané Tem certeza que você não soltou Só aqueles punzinhos que você solta? Você tem capacidade de soltar vários punzinhos? Porque eu fiquei sabendo Que você tá comendo muita coisa estragada ultimamente Aqueles feijãozinhos que sua avó faz Aquilo não é bom pra barriga Não é bom mesmo, Corujinha Teve um dia que eu comprei E eu fiquei cheio de vontade de soltar punzinhos Cala a boca E não sou eu que tô soltando peito, cara Pelo amor de Deus, me escuta O cheiro ruim tá vindo desse buraco Que tem alguma coisa esquisita lá embaixo Com certeza deve ser aqueles corpos que estão ali E eu vi que tem uma caveira, cara Deve ser cheiro de podre De carne podre Ali, ó Tem caveira, tem crânio Peraí, se tem crânio Tem pessoas mortas Eu não quero entrar nesse buraco, não É o buraco da morte Ah, e o multo tá caçando pessoas Não tá caçando coelhos E nem bois e vacas Ele tá caçando pessoas Nossa, isso é bem esquisito Eu acho que na verdade Se ele entrasse na sorveteria Ele quebraria tudo pelo tamanho É, pode ser uma sorveteria É, pode ser uma sorveteria pra cajus Ah Tá aí Um bom investimento Olha só É Cabeça de jaca Pelo amor de Deus Para de pensar besteira E vamos descer logo Sua barriga de gelatina Só pensa em sorvete Vem comigo, Loki Ah, cala a boca O puro osso Tô atrás de você E olha só Vê se você não entala No meio do carro Que isso Ai, que que é isso aqui Que merda é essa aqui, Loki Ah, na frente Isso aí parece o que 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 é isso É, 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 eu Ai, ai Tem corpo aqui Tem corpo aqui, cara Ai, pelo amor de Deus Eu pisei Eu pisei na caveira Eu pisei na caveira fedida Ai, só pro pé Só pro pé Se não vai ser 10 anos de azar Só pro pezinho Pelo amor de Deus Coruji, Coruji, Coruji Eu acho que são ovinhos São ovinhos, cara Ele coloca ovos desse jeito Mas os ovos deles são brilhosos São esquisitos, né Que merda é essa Meu Deus do céu Isso é muito nojento Eu acabei de falar, são ovos Peraí, ovos, ovos de, 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 de mútu Isso é ovo de mútu? É, ovos de mútu Eu acho que ele coloca desse jeito Ele parece tipo aquele inseto Qual o nome daquele inseto? Carrapicho Carrapato Não, caramujo Não, não é caramujo Parece ovo de Maria Fedida Maria Fedida não Percevejo Mas foi exatamente o que eu disse Ovo de Maria Fedida Maria Fedida não percevejo Maria Fedida? Pra mim Maria Fedida não A Maria, minha vizinha Ela é bem Fedida Ah não Não é só vizinha A Maria Fedida Ai, meu Deus Eu vi alguma coisa se mexendo ali no fundo Eu vi Ah, eu acho que são mútuzinhos um pouquinho maiores Eu acho que eles cresceram já tem um tempinho Cipa, deve ter sido pela primeira ninhada Tem mútuz ali, Loki Tem mútuz ali É, tem mútuz ali Eu vi pelo movimento das perninhas Aquelas perninhas de mútuz São irreconhecíveis Eu tô vendo, tô vendo De longe Eu tô, acho que eu tô vendo algum movimento ali no fundo Bem, bem lá no fundinho Lá na frente Mete tiro nele Corujinha, você falou que era bom de tiro Parecia que era o O Tom Cruise Caraca, eu acho que eu encontrei o seu Ice Ice Ah, você não vai comer, né? Eu não, tá fedido, querendo Ah, é Tá legal Que eu ia falar, que nojento Vamos lá Se tem mútuz aqui, a gente tem que acabar com eles, Loki A gente tem que acabar com eles Que gostoso Para de comer o sorvete, Loki Tem mútuz aqui na frente Não tô comendo nada Ai, 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 ai Ele tá se mexendo, Loki São filhotes de mútuz São mútuz pequenos Ai, caraca Tá, Corujinha Vamos atirar neles em cada um São quantos? Faz a visão Primeiro, entra lá e tenta atrair eles, cara Tenta atrair pra cá Eu não, eu tô bem de boa aqui Eu não vou entrar lá, cara Tá escuro e tá com cheiro de Maria Pedida Tá bom, então eu vou gritar, então Mútuz Ai, meu Deus do céu É me pegar Ai, meu Deus do céu Ele tá vindo, Loki Ele tá vindo Ele tá vindo Atira, Loki Atira no mútuz Atira nele Atira nele, Coruja Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tô pegando tudo Ai, caraca Atira neles, atira neles Ai, atira, atira, Coruja Atira Ai, meu Deus do céu Ele vem pegar, ele vem pegar Ele vem pegar Cuidado, Loki Atira nele Atira nele Tem mais um aqui Tem mais um aqui Sai daí, Loki Sai daí Sai daí Sai daí Vai, vai, vai Tem mais um aqui Tô matando Boa, tô vendo ele caindo Caraca, matamos Matamos, matamos, matamos Caraca, meu Deus do céu Cuidado que deve ter mais Deve ter mais Será que tem mais? Deixa eu dar uma olhada, Corujinha Eu não sei Vai dar uma olhada lá Tem mais ovos ali Mas eu acho que eles não chocaram ainda Eu sei Tá fedendo pra caramba Alô Alguém aí? Tem vários copos humanos aqui Corujinha Provavelmente esses mutuzinhos Devem ter comido as pessoas Eu acho que eu já entendi Os mutus maiores Trazem as pessoas Pra serem devoradas Tipo, dos filhotes Com certeza Imagina esse tanto de ovo Acabar aí clodindo E nascendo vários mutinhos Nossa, é melhor Isso aqui é nojento É melhor a gente colocar Várias C4s aqui E meter o pé Várias C4s? Mas E se acabar explodindo Com a gente aqui dentro A gente acabar morrendo Suterrado C4 com o temporizador, né, burro? Ah, é verdade Pode até funcionar Você é inteligente, hein, Loki? Mas Ah, me chama de Tom Cruise E me fale que eu sou safado Que? Que conversa é essa, cara? Tô brincando, cara Tô brincando Olha só Eu tenho dinamites aqui Você quer que eu coloque? Eita O que foi? Escutou, né? Eu escutei Provavelmente é a mãe Provavelmente é a mãe Ai, meu Deus do céu Ela deve tá aqui Ela deve tá aqui, Loki Ela deve tá aqui Ela deve tá aqui Com certeza, Corujia Com certeza Pelo amor de Deus Dá uma olhada lá fora Pra ver se ela tá aqui, Loki Loki? Ai, Corujinha Cadê você, Loki? Eu acho que Eu tô nas cadas, burro Eu tô vendo umas perninhas Se movimentando ali em cima Vai lá você primeiro Perninha se movimentando? É, perninha se movimentando Ai, eu acho que é ela Eu acho que é ela Ai, meu Deus do céu É, eu tenho quase certeza Que é ela Vai lá em cima Vai acabar com ela Vai Peraí, a gente sai do ninho Ou não sai do ninho, cara? Ela pode acabar entrando Dando uma bocada em cima de mim Eu acho melhor a gente sair do ninho Porque aqui ela pode fazer Uma destruição E cair em pé da nossa cabeça Eu acho que vai ser bem pior Eu tô vendo Ela tá se mexendo ali Olha lá Ela tá bem em cima do ninho, Loki A perna dela tá em cima do ninho Tá, tá, tá Turjinha Planos, planos Planos E se eu tentar É, peraí Lançar um místel nela Daqui de dentro Será que dá certo? Ah, eu acho que você vai explodir A nossa cabeça Vai cair tudo em cima da gente Mas pode tentar É, mas o meu infravermelho Vai logo, atira O meu infravermelho não tá funcionando, cara Ai, qual é? Pra que que... Peraí Vou fazer o seguinte Ela saiu dali agora Eu vou atrair ela E vou levar ela pra longe do túnel Não saiu não Ela tá bem ali Calma aí que eu vou com você Se tu for sozinho Você vai acabar morrendo Você é lerdo que nem uma lesma É lerdo que nem uma lesma Mas eu corro mais rápido que você mesmo Ai, cuidado com a bunda na minha cara Que nojo Ai, droga Qual é? Eu escorreguei Tô subindo, tô subindo, meu querido Tô subindo Tô subindo e eu vou dar um jeito nela Calma aí, vamos tentar Eu tô atrás de você Caraca, Gurujo Você tá soltando vários pum É ela que tá com a bufa aqui na minha cara Olha lá, ela tá com o bumbum aqui Calma, calma Ela não tá vendo a gente Ela não tá vendo a gente Ela pode perceber que a gente tá aqui Loki por onde Ai, meu Deus Se esconde, se esconde, se esconde Loki, fude Tô escondido, tô escondido Calma Ai, caraca Peraí, Loki Tô olhando, ela tá olhando Tô olhando Calma, calma, Loki Fica tranquilo Ela tá indo pra cima de mim Ela tá indo pra cima de você Muto, sai de perto, Loki Sai daí Caraca, Loki Toma cuidado Eu tô indo atrás de você Eu vou te salvar, Loki Ai, caraca Me ajuda, me ajuda Meu Deus do céu Ela é muito grande Loki, sai daí Eu tô saindo, eu tô saindo Calma, minha munição Calma aí que eu acho que ela não tá me vendo Ela deve tá te caçando, Loki Ela tá paradinha Deve tá meio que cheirando Pra sentir seu cheiro Seu cheiro de CC É, mas ela não vai sentir não Porque eu usei desodorante Ai, cara Ela tá bem ali, cara Ela tá bem ali Tá legal, Loki Vamos criar um plano Vamos tentar chegar por trás E aí eu taco o seu nela E você vai pela frente Pra tentar distrair Assim ela não vê Que eu tô chegando atrás dela Beleza Eu vou fazer a dancinha A dancinha do amor Faz a dancinha do amor, Loki Faz a dancinha do amor Pra atrair ela Vem cá Vem me pegar, bicho feio Sai daqui, bicho Sai daqui Ai, caraca Ai, meu Deus Eu quase me acertei Socorro Ai, sai daqui, bicho Ai, caraca Tô recarregando O Loki tá recarregando Recarregando Meu Deus do céu Acerta ela com os... Ah, você não tem mísseis, verdade, né? Caraca Pegou demais, pegou demais Ela tá vindo atrás de mim Eu não tenho mísseis, Gênio Você tirou os meus mísseis Caraca Acabou o Loki Ai, meu Deus do céu Ela tá vindo pra cima Ela tá vindo pra cima Socorro, Loki Tô tentando metralhar Tô tentando metralhar Cuidado comigo Recarregando Recarregando a metralhadora Ai, caraca Atira, Coruja Atira Eu tô atirando Eu tô atirando Mas o Redob Ela é muito forte Ela é muito forte Atira Eu tô tentando, cara Pelo amor de Deus Vamos pro lugar mais aberto Que aqui tá cheio de buraco Por conta do míssel Ai, caraca Sai daqui, luto Ai, meu Deus Meu Deus Ela não morre, cara É impressionante Ai, caraca Tem que acertar ela Eu tô tentando Eu tô tentando Ai, meu Deus Calma, calma Pegou bastante tiro agora Boa Tá legal, Loki Eu vou tentar fazer um plano Eu vou tentar me distanciar ao máximo E tentar fazer uma chuva de mísseis Pra ver se ela morre, cara Tá legal Tá legal Peraí Agora Vai Ué, os mísseis não tão seguindo Esses mísseis não seguem coisa nenhuma Que merda de arma Caraca, eu achei que ia seguir ela Você não tá conseguindo travar Tem que travar, Kuro Já pra funcionar Ela tá dando um tapa em mim Ela tá dando um tapa em mim Sai daqui, luto Ai, caraca Socorro, Loki Pelo amor de Deus Ela tá vindo atrás de você Tá difícil de acertar as perninhas Eu sei que ela tá vindo atrás de mim Eu tô vendo essa cena E é muito ruim Senti que você vai morrer Agora Mogue, luto Sai daqui Ai, caraca, Loki Continua atirando Ai, parece que você não põe nem um pouco eficaz Ai, meu Deus do céu Sai daqui, sai daqui, sai daqui Caraca, minha arma tá sem munição de novo Sai daí, Loki Atira de frente Sai daí, sai daí Boa, boa Continua atirando nela Continua atirando no Muto Atira nas pernas Atira nas pernas Ai, caraca Sai daí, sai daí, sai daí Tá legal, tá legal Só pode ser agora Vou tentar lançar o máximo de mísseis possível, Loki Tenta atrair ela pro seu lado Tenta atrair ela pro seu lado Meu Deus do céu Tô tentando, tô tentando Tô tentando Tá legal, tá legal Vem pegar a Muto Vou tomar distância Vou subir naquela montanha Calma aí Vai, 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 vai Tá em cima Vai, vai, vai Aproveita, aproveita, aproveita Eu tô vendo, eu tô vendo Eu vou tacar em seis nela, Loki Agora Vai, vai, vai Vai, Loki Muto Caraca, que lindo Ela tá caindo Ela caiu, ela caiu Ela caiu Ele caiu Ele caiu Ele tá caindo O Muto tá caindo Olha o tamanho dela Olha esse Muto Fêmea, cara É gigante Caraca, como é que você sabe que é ela, Corujinha? Você deu uma olhadinha pra ver? Que eu deu uma olhadinha, o que, Loki? É só você ver Cara, o Muto Fêmea não tem asas Nossa, olha o bafo Meu amor de Deus Deixa eu dar uma cheirada aqui Santo Deus, parece o seu Suvaco, Loki Meu Deus do céu Bom, mas é que tá, Corujinha Às vezes as asas podem estar dentro do bagulho Porque tem um negócio que eu vi Da Moutra Que às vezes ela esconde a asa Pode ser que isso também seja assim Não, não, Loki Pelo amor de Deus Larga de ser burro Tem um fato que também O Muto Macho Ele é bem menor que a fêmea E lembrando Possui asas E não tem como esconder Apesar que Essa Muto Fêmea Tá muito pequena, né? É, pode ser aquela Uma Muto Jovem Uma Jovem Mãe Ah, tem um ponto Inigualável, hein? Tem como bater esse ponto, não Cuidado com a boca dela, hein? Vai te engolir aí, ó Cuidado com a boca dela aí, Loki Tipo assim, ó Se ela abrir a boca agora Ela engole nos dois Se tiver a vida Engole mesmo, hein? Toma cuidado Sai de perto aí, Loki Pode até meter o pé daqui É, é Ficar de longe Ficar de longe Fique esperto aí, meu queridão Mas, cara, eu tô achando Impressionante que a gente conseguiu Matar um Muto Fêmea Essa criatura Agora liga pra Monaca Pra mandar retirar Porque esse negócio aí Não quero retirar, não, não Tá fedido, tá fedorendo Eu já fiz o trabalho Mais difícil Que enfrentar Lógio de ser folgado, Loki Eu que matei o Muto também Eu que dei a última Tacada final no Muto, Fih Você tá ficando maluco? Muta, Muta É Fêmea, você muta É, o Muto Fêmea O Muto Fêmea Exatamente assim Muto Fêmea